Fala, galera linda do meu coração! Agora vai rolar minha intro. Essa intro não acaba, não demorou a intro, né, galera? Mas eu voltei. Meu nome é Carol Bresolim, desse Insta aqui. Então já deixa um like, um comentário. Nossa, como meu namorado é lindo e cheiroso. Então, galera, vou falar aqui o vídeo pra vocês. É o vídeo seguinte. Hoje, o meu namorado vai fazer o quê? Narrar minha maquiagem. Ele tá narrando errado, ele tá narrando errado. Tô confusa, tô confuso. Eita, tô fazendo sinais com a mão igual uma gangsta. É nóis, galera. Então eu vou começar aqui. Ai, minha pele tá tão linda. Nossa, tô sorrindo. Ah, tô feliz. É óbvio que eu vou começar logo essa maquiagem aqui, né? Comar meu cabelo, tudo mais. E é isso, galera. Vamos aí, tamo junto. Primeiro, meninas, esse produtinho aqui, ó, foca, que é pomada. Chama hipoglose pra você passar na bundinha quando estiver assada. Tá bom? Hipoglose. Passa na mão. Esfrega. Passa no rosto. Movimentos circulares. Põe pra trás, que é pra evitar as rugas. Passa no rosto inteirinho. Tá bom, meninas? Isso. Esfrega bem. Passa hipoglose na cara. Gente, isso aqui é um triângulo, entendeu? E aqui eu tô passando a mão no rosto, né? Pro rosto ficar bem lisinho. Ha, 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 ha. Vamos pro segundo produtinho. Que é uma base, não é? É, base de 24 horas. Então, passa no pincel e passa na cara também. Esfrega, passa o rebocão. Ha, 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 ha. Né? Isso aqui eu aprendi com meu pai quando eu trabalhava nas obras dele lá, ó. Ó, quando eu morava no sul, que eu era servente de pedreiro, eu aprendi a passar assim esse maquiagem zona. Então, passa na testa pra diminuir um pouco, a testona grande. Nossa, vamos passando aqui, ó. Isso, vamos passando, passando o bigolão no pescoço, eu gosto. Como eu gosto de passar no pescoço. Tem uma coisa que eu gosto de passar é maquiagem no pescoço. É, tá mais ou menos, né? Então, é isso. Pega a esponjinha, né? E passa na cara, bate mesmo. Mas bate com força. Não pode ser fraco, tem que machucar o rosto, tá? Enquanto o rosto não sangrar, você não para de bater. Bate. Isso, faz em amor. Eu gosto assim. Agora você pega esse batom marrom, não, né? Ixi, Maria, pega o barro, né? Se tiver sem dinheiro pra comprar o produto, você faz o quê? Barro. Molha um pouco o barro, passa na cara. E é isso. Fica aparecendo, não sei o que que tá aparecendo, mas passa o barro na cara bastante mesmo. E depois passa o barro no nariz, né? Não contente com o barro no rosto, passa o barro no nariz. Passa no nariz também, tá bom? Caso assim, não achei barro, não achou barro. Pega uma Nutella, pega um cocô de criança e passa na cara. Aí vem cabuxinha. Esfrega, esfrega. Eita misericórdia, quanto barro. Meu Deus do céu, não sei nem pra que que serve esse negócio aí. Mas tá bom, né? Tutorial de maquiagem, vamos passar. Tá pedindo pra passar, passa no nariz. Isso, tô olhando aqui. Né? Hum, afinou meu nariz. É pra isso, barro. Pega um negócio, né? Que é um pincel de olho e corretivo. Tuberculose. E aí passa o corretivo no olho. Passa no nariz, né? É bom. Muito importante, gente. Sempre passar no nariz. E a esponjinha de novo, né? Porque se tem uma coisa que gosta, é dar esponja. Aí passa na cara, esfrega. Isso, vem passando. Passa bastante. Eita, tô cego. Eita, menina misericórdia. Tá bom? Tô bem, tô bem aqui. Voltamos pra maquiagem, né? Vem esfregando, esfregando. Passa no narizinho, na testa. Que eu gosto assim, tipo... E... Olha lá, o vizinho apareceu ali. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tô rindo. Já ri demais. E vou fazer uma mandinga aqui, ó. Eu vou pegar. E eu vou pegar o cal. Pra quem não sabe o que é cal, é coisa de pedreiro também, né? Gesso. E vai fazer o quê? Passa na... Eita, misericórdia. Tá toda suja. Mas passa também, né? Já que é papai... Eita. Olha o posada na cara. Depois ataca a rinite, não sei por quê. Olha lá. Ó. Tô... Ó. Eu falei da rinite, não falei? Que vai ficar passando pó pra caramba. Agora vamos passar mais coisa no nariz, né? Que é o quê? Contorno. É contorno? É contorno, sim. Pra deixar o nariz fininho. Muito esbelto. Tá mexendo o nariz no rato. Olha pro rosto e passa a maquiagem. É isso, ó. No pescoço. Agora vamos abrir aqui. Tô fazendo tanta... Acabei soltando o peidinho, fazendo força pra abrir. Tá? Me borrei, me borrei. Mas é isso. É o meu blush da maqui. É. Hum. Subiu um cheirinho meio estranho aqui, né? Depois desse peito que eu dei, mas tudo bem. Hum, hum. Hum, hum, hum. Isso foi eu rindo pra você. Agora, gente. Que minha maquiagem já tá bonita, linda e esbelta. Tan, 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 hein? O que será que eu vou pegar? Tô pensando aqui. Hum. Hum, o que será? Não sei. Estou nervosa. Estou pensativa. Estou brava. Nossa, olha aquele urso lá atrás. Que lindo. Acho que foi o meu namorado perfeito que me deu. Como meu namorado é lindo. Peguei o pincel. Pincel não. O lápis. Tô errado. Né? Porque tô fazendo nada. Vou pegar um lápis branco e vou enfiar no olho. Né? Por que não? Quem nunca pegou um lápis branquinho e enfiou no olho? Assim, de graça. Fazendo nada, vou enfiar o lápis no olho. Tá bom. Ah, paz e amor. Eu gosto de tchá-tchá no tchaco. Não sei. Isso daí eu não sei. Ah, é rímel. Passar aqui, né? Pra quê? Ficar com os cílios de pezinho. Tudo numa boa. Isso. Passa bastante. Cuidado pra não ficar cega, viu? O negócio desse entra no olho. E agora isso aí eu já não entendo. Legal. Mas é bom, né? Você passa o lápis branco. Depois você passa o rímel preto. Pra quê? Eu não sei, né? Mas tudo bem. Vamos passar bastante. Cuidado com o olho, meninas. Pra não ficar cega. Isso. Vai passando. Vai passando. Tá bom. Passei bastante. Peguei isso aqui verde, né? Que a galera costuma chamar de rímel. Dois rímel. Por falta de um rímel, eu gosto de passar. É dois. Passar o rímel de novo. Esfrega. Lembrando, cuidado com o olho. Vai passando. Vai passando. Passei. Tô com o rímel arrepiado. Caso não tenha rímel, gel de cabelo serve. Pega gel de cabelo, põe num pente de cabelo e passa nos cílios. Que tá tudo certo. Tô piscando igual a Penélope Charmosa agora. Isso. Agora sim. É o grande finale, moleque. Vou pegar o quê? Lápis rosa, né? Já tem o lápis branco. O lápis rosa aqui, ó. Tá faltando só dar uma apontada aqui, tá? Passa na boca. É isso. Depois já vou pintar um quadro, né? Porque eu tenho o lápis branco, tenho o lápis preto, tenho o rosa. Passa esse lapistão. Lapistão, é. Que é um lápis de batom. Quando a pessoa tá sem batom, pega o lápis de cor, dá uma babada no lápis de cor, passa na boca que tá tudo certo. Aí depois você pega o Réveillon, né? Réveillon? Réveillon, não sei. Pra passar no ano novo. E passa na boca. Passa mais. É batom de lápis, batom de pincel. Moscou no batom, eu tô passando. Passa. Cuidado pra não pegar no dente. Ficar com o dentinho sujo de batom, o que acontece, né? Tô linda? Tô maravilhosa? Tô. Peguei mais um pó. Ó a Rinite atacando de novo, menina. Misericórdia, eu falei. A Rinite ataca. Ó. Ó, parece gato quando a gente fica com bola de pelo na boca. Passa mais pó nessa parte que eu não sei o que é. Do ladinho do olho. E vai passando. Taca pó, passa. Pega um pincel. Sujou aqui? Sujou não. Tava só de zoio. Ih, sujou sim, menino. Agora eu sujei mais ainda, né? Já tava ruim. Aí depois ficou pior. Sopra. E sabana. A banada que eu dei foi daquele peito que eu dei naquela hora lá. Que fideu e o cheiro tá até agora. Pega um negocinho com não sei o que. Aí passa na onde? Sobrancelha. Tá com a sobrancelha falhada? Nunca mais. Pincel. Com o negócio. E passa na sobrancelha. Tossi aqui. Não apareceu que eu tossi, mas tossi, né? Então tá bom. Então, galera. Essa é a minha make, né? Linda, esbelta, perfeita e glamurosa, tá? É uma make básica pra você ir num show, num churrasco. Nossa, quem que é esse menino que tá ali atrás? Caramba, como ele é bonito. Ah, é o meu namorado. Nossa, ele é lindo. Caramba, que cheiro bom, amor. Você passou muito perfume ou você é cheiroso assim mesmo? Não, amor. Eu sou cheiroso assim mesmo, né? Tô passando maquiagem nela. Tô passando maquiagem em você, amor, agora. Nossa, amor. Seu cheiro é maravilhoso. Eu amo o seu cheiro. Eu sei, amor. Obrigado. A gente é um casal feliz, né, amor? Sim, ainda mais por você ser perfeito, né, meu namorado lindo? Caramba, como você é lindo. Para de passar pincel em mim. Nossa, amor, que suvaco fedido. Eu sei, é que faz três dias que eu não tomo banho. Vai embora. Gente, esse é o vídeo e tamo juntão, né, galera? E muito, 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 muito feliz. Eu falei muito várias e várias vezes porque eu fiquei muito feliz mesmo. E vocês são lindos. Vou bem pertinho da câmera pra falar porque vocês pediram muito esse vídeo, tá bom? Então é isso, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal enquanto eu limpo a câmera. Limpei. Melhorou? Então tá bom. Então é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta a hashtag make. Que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo, tá bom? É nóis. Tamo junto. Beijo. Se inscreve no canal. Deixa o like. E meu namorado é muito lindo e gostoso, tá? Tchau, tchau.